Cadê esse? Vamos embora Pão de dai Zica, zica do bagulho, zica, zica do bagulho, bagulho Zica do bagulho e sem brigar, mina liga, fica pedindo contato E fala que leva a amiga, Stig fala quero mais, mas nunca tá satisfeita Deita na minha cama, se junta na nossa seita Cês querem demais e quem faz sempre tá na espera de um aperto de mão Ou de se juntar com a galera, agora já era que eu virei devorador De sonhos que conspiram contra o meu favor Sou doutor na arte de dar o rolê no mundo Senhor pra alguns, pra outros sou vagabundo No fundo meu pé sempre tá acelerando esse momento Sou solto, sou muito leve, sou rápido como o vento Esquenta algumas, só umas, às vezes esfrio outras Algumas só deliram e outras viram mais loucas São poucas, mas são bem boas, de resto tem muita talha Cê sabe que um bom malandro não admite uma falha Dica do bagulho Maluco se toca bagulho agora esquentou O terror das pussiquete rimando te dá tremor Treme, treme da inveja, treme, treme os careta Cês devem ser zica mesmo pra comigo arrumar treta Os cara fala e não sai do blá 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 Procurando assunto escroto pra poder menosprezar Deixa eu falar, peraí, cês querem enganar quem? Tá estampado na sua cara tio Cê pega ninguém Os mano da madruga fecha o bonde do maluco Chega a me dar mau orgulho O bonde é zica do bagulho Peneirando os entulho Camisa sete tipo túlio Chega fazendo barulho Estômago dá embrulho Arbit eu sou agulho Nos barro é pedregulho Nas tronda que eu mergulho Vendo essa tropa que eu patrulho E os cara que vacila a gente corta a raiz Os que são da antiga sempre vão tá feliz Inimigo a gente surta na rua Olho no olho Pra quem acha que é modinho Que eu tô vivendo de molho Na praia com a redinha Com as mina me abanando Tão louco tão viajando E nem sabe o que tão falando Dica do bagulho Dica é zica 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 do bagulho Muito mais do que cê imagina Chego chegando Elemento surpresa Tipo com a carta na manga Jogando zap na mesa Na empresa não tem patrão Nem assim nunca me atraso Eu sempre fui campeão Até nos torneio de Tazo Diz que é a casa do destino Hoje em dia não está aqui Miliano na estrada Mas nunca te vi Licença aqui tio Que agora é nossa vez Você já teve sua chance E aí, o que que cê fez? Menos de um ano os moleque Chegou já roubou na cena Cê viu que ia dar problema Pensou que tinha esquema Pena que seu plano infalível no final faliu Tio, pra nós a meta é muito mais que o Brasil Dica do bagulho, dica, dica do bagulho Pique bomba de Hiroshima Surgindo com algumas rimas Cola com nós se aproxima Pro cê vê como flui Os zica do bagulho Os vilão da vila Flow macabro no bang que dilata a sua pupila E eu tô na tranquila Que o bonde tá formado Máquina de hit deixa os cara preocupado Fazendo inesperado com os fora da lei Segura os molecote Hoje o time tá sem freio Dica do bagulho, dica, dica do bagulho Dica do bagulho, dica, dica do bagulho Dica do bagulho, dica do bagulho, dica do bagulho A CIDADE NO BRASIL